Minha alegria é cantar para o Senhor A Ele toda honra, toda glória e louvor E Seu canto, como é grande o Seu amor A Ele toda honra, toda glória nos faz bem É sempre bom sentir a Jesus, o nosso Rei, por em Seu canto Como é grande o Seu amor Eu quero ver você cantar com alegria Eu quero ver você sentir com emoção Amor que vem de Deus e liberta o coração Minha alegria é cantar para o Senhor A Ele toda honra, toda glória e louvor E Seu canto, como é grande o Seu amor A Ele toda honra, toda glória nos faz bem É sempre bom sentir a Jesus, o nosso Rei, por em Seu canto Como é grande o Seu amor Eu quero ver você cantar com alegria Eu quero ver você sentir com emoção Amor que vem de Deus e liberta o coração Eu quero ver você cantar com alegria Eu quero ver você sentir com emoção Amor que vem de Deus e liberta o coração Eu quero ver você cantar com alegria Eu quero ver você sentir com emoção Amor que vem de Deus e liberta o coração Eu quero ver você cantar com alegria Eu quero ver você sentir com emoção Amor que vem de Deus e liberta o coração Liberta o coração Liberta o coração